E aí galera, tudo bem com vocês? Pessoal, passando rapidinho para dar uma recadinha importante para vocês. Olha só, curiosidade, eu cheguei em uma casa, vim fazer um serviço aqui em uma casa, vou fazer uma retirada de um negócio aqui, eles estão mudando, o pessoal dessa casa aqui vendeu essa casa e eu aproveitei para gravar esse vídeo, tá bom? Olha só, olha a curiosidade, essa porta aqui pessoal, eu estou na frente dessa porta por quê? Justamente por isso, essa porta aqui é uma porta de alumínio, bonita essa porta, né? Comprada em depósito, olha só, olha o tiro que eu vou mandar para vocês, o pessoal que querem, que vai pesquisar preço com o maior serradeiro e depois se não compra, acha que está caro, acaba comprando no depósito, que é bem mais barato, às vezes é metade do preço, não chega a metade do preço, mas é bem mais barato. Dá uma olhada na qualidade que está vindo, pessoal, as portas de alumínio que é vendida nos depósitos, dá uma olhada, olha, faz tempo que eu estou para gravar um vídeo desse, mas faz tempo mesmo, olha como está essa porta, eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu vi foi isso, pessoal, essa porta não tem nem um mês colocado, tá? Olha aqui, perto da dobradiça, tá? Olha aqui como está perto da dobradiça e olha aqui, vocês estão vendo a diferença? E eu fui falar para a minha esposa, minha esposa achou que estava estragada, não está estragada, ela é assim mesmo, pode ficar gravado aqui para vocês, olha como está aqui, eu vou erguer ela para vocês verem, ó. Vocês estão vendo? Pessoal, a porta não atrapalha nada no funcionamento e às vezes a pessoa acaba não percebendo. Pega a sua porta aí, se você comprou no depósito, faça isso com a sua porta, você vai perceber a qualidade que é. Se você fizer isso com a porta, pessoal, sua porta, graças a Deus, que acolhe a distância que está no chão aqui, ó. Ainda bem que aqui tem um espaço grande do chão, mas vocês já imaginaram se essa porta aqui tivesse um centímetro só do chão? Olha com quantos centímetros foi colocado do chão, ó. Com mais de quase dois centímetros, ó. Se fosse colocado com um centímetro do chão, já tinha pegado no chão, tá? E olha só como vocês verem, ela não vai atrapalhar, não vai atrapalhar no funcionamento, porque ela desce assim, ó. Ela trabalha assim. Então, ela não cresce assim, ela vai só descer. É por isso que ela vai ficar pegando no chão, não vai atrapalhar. A pessoa vai ficar pegando no chão, mas está fechando normal. Vai continuar fechando normal. O problema dela é que ela vai descer e pegar no chão. Eu vou tentar mostrar para vocês, eu não tenho nada para eu subir aqui, mas eu vou tentar mostrar para vocês aqui em cima. Como que ela está? Olha só, e é uma porta bonita, pessoal. Olha só para vocês verem, ó. É uma porta bonita, olha só. Inteira de alumínio, só que olha a desvantagem, pessoal. Eu não sei, eu não estou conseguindo subir aqui, ó. Eu não vou conseguir subir aqui, mas eu vou tentar mostrar para vocês aqui em cima, ó. Eu comentei isso aí em uma live outro dia. Eu comentei em uma live outro dia. Vocês estão vendo como que está vindo as conexões dessas portas? Está vindo uma peça de plástico aqui dentro, pessoal. Não sei se está vendo para vocês verem, ó. Ela está vindo uma peça de plástico, e o parafuso aqui é parafusado no plástico, tá, pessoal? As nossas de alumínio, mesmo que seja parafusado com travessa e feito com parafuso aqui, as nossas são parafusado direto no alumínio. Ela tem um olhão de alumínio aqui. Então, elas são parafusadas direto no alumínio. Essas daqui são de plástico, ó. Então, é isso que eu chamo a atenção de vocês. Essa daqui eu acho que nem parafusado foi, ó. Tem um parafusinho só aqui em cima, porque nem furo aqui tem. Então, eu não sei como que é essa montagem, pessoal. O Serginho pegou a escada aqui para mim, pessoal. Pessoal, olha assim, olha isso. É plástico mesmo, cara. Olha só. E é parafusado daqui de cima ainda, ó. Parafusado por aqui, ó. Um parafusinho só. Nem furo aqui tem, ó. Estão vendo? Meu Deus, pessoal do céu. Não tem como aguentar. Não tem como aguentar, ó. Plástico, ó. Quando vocês forem comprar, dá uma olhada nisso. Apesar que vocês vão comprar a porta, ela vai estar toda fixada com papelão, né? Com madeirinho, com eucatex. Então, vocês não vão conseguir ver isso daqui na porta. Mas se tiver um modelo, se tiver um modelo no depósito, se tiver um modelo lá de mostruário, dê uma olhada nesse detalhe. Abre a porta. Dê uma olhada. Veja se essa resistência, se essa força dela é desse jeito aí. Se ela vai... Essa qualidade dela. Dê uma olhada antes de comprar, viu, pessoal? É isso que eu falo para vocês. Então, valorize, valorize o serviço do serralheiro. Valorize a mão de obra do serralheiro, pessoal. Porque o serralheiro não faz um serviço desse, tá? Ele vai fazer para você, vai entregar um serviço legal, um material grosso. O material que a gente trabalha, ó, não é assim, ó. É um material mais grosso. Então, por isso que o preço chega a aumentar. Porque o alumínio que nós trabalhamos, a gente compra por quilo. Então, ele quanto mais grosso, mais reforçado, ele vai ser mais caro, tá bom? Então, é isso aí. Beleza, pessoal? Vou fechar para vocês dar uma olhada no modelo dela só. No modelo da porta que é. Esse modelinho aqui, beleza? E eu vou encerrar o vídeo assim, dizendo para vocês. Pessoal, valorize o serviço nosso, o serviço do serralheiro, beleza? Quando forem comprar material, pesquise, veja se o material é realmente aquilo que vocês estão comprando. Alumínio, enforçado, tá bom? Um abraço para vocês, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Beijão no coração. Tchau, tchau.